Olá pessoal, tudo bem, eu sou Priscila no vídeo de hoje, estou aqui com mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente jogar mais uma missão, cara, essa missão aqui tá um pouquinho atrasadinha, né querida, eu tô gravando esse vídeo de um dia 14 agora eu não sei quando vocês estão vendo eles, né, porque a ideia era pra sair na sexta-feira 13, só que não saiu, né e tal, aí atrasou tudo, erros galera, porque o moço me mandou, né, só que eu não via tempo, aí passou a sexta-feira 13, né aí eu fui no calendário olhar quando teria outra sexta-feira 13 nem tão cedo, nunca saberemos, então finge que hoje é sexta-feira 13, tá, é uma missão do terror, a missão de algum psicopata, algum assassino doido, então a gente vai ver agora, eu não joguei a missão ainda, obviamente o link da missão tá na descrição e as informações do autor, como sempre, também tá na descrição e o fato importante é esse, fingir que é sexta-feira 13, porque não sei, pode ser uma quarta-feira 13, uma segunda-feira 13, então inventa aí, cara alguma coisa, né, vamos fingir, vamos lá então dar uma olhada na missão sexta-feira 13, vamos ver, cara, eita Genivalda, já começa com, né, é, é realmente um psicopata nunca saberemos, lá vem ele, cara, gente do céu é muito louco, cara, um avião doido passando lá embaixo precisa com, né, essa visão de ET, esse terrestre, vai lá carinha com essa máscara, nossa, essa máscara eu me lembro, quando olho pra essa máscara de dentista, porque o dentista não usa muito, né não é tipo um negócio desse assim, aí dentistas, desculpa, mas eu não gosto de vocês, eu tenho um pouquinho de medo eu acho que vocês vão arrancar a minha cara, mas enfim, vamos lá então, vê aí, cara é um psicopata, um serial killer, tudo indica, né sexta-feira 13, mega combina com isso, cara vamos lá, ele vai entrar na casa de alguém, claro porque essa hora a galera tá dormindo, né oi, é quem, tá aí querida, é você, é, cara, é ela infelizmente você não, é, não a encontra no momento agora durma, que deselegante, né assassino bem, normal, cara, conselho elétrico, me ajuda nossa, mano, que medo, velho eu não esperava que fosse ter esse efeito, não então agora quem será a minha próxima vítima? eu não sei fazer dublagem de psicopatas encontre sua próxima vítima, beleza nossa, cara, e tem uma missão, se eu não me engano, nessa cidadezinha também eu acho que é, eu posso estar errada, mas tem a ver também com o serial killer e tal que ele entra nas casas da galera, assim, e mata o pessoal eu vou deixar o link dessa missão aqui na descrição, tá aí lá no link da missão, lá no link do vídeo na descrição desse vídeo tem o link dessa outra missão que eu falei, tá é bem legal, lembrem, se eu esquecer, né que às vezes alguém esquece das coisas, beleza, vamos lá a gente é um doidão aqui, um psicopata e vai matar alguém, né serial killer e tal, e claro, a gente tem que escolher sexta-feira 13, porque matadores só funciona na sexta-feira 13 vamos ver, cara, aqui eita, gente, que deselegança que lugar pra parar um carro, né, e quebrar seria uma pena se aparecesse algum serial killer, seria uma pena ó, mano olha pra um cara desse na moral, eu tô tentando fazer olha, eu já tinha morrido vamos ver ali mesmo tem um ataque caríaco ei senhor, você podia me ajudar socorro, socorro, corre Genivaldo nossa, cara, nem missão séria eu consigo não fazer piada é incrível corre, Genivaldo corre, cara que triste agora eu tenho que esconder o corpo nossa, vê que nossa, mano ó a cara desse ó a cara desse cara, cara olha isso deixa eu afastar aqui a câmera ó é pra você morrer do coração, Genivaldo vamos embora imagina um doido tu abra a janela da tua casa e vê um doido correndo com a serra elétrica na mão ou eu eu acho que alguém ia ter o ataque cardíaco eu sou muito medrosa, mano na moral eu tenho medo dessas coisas mesmo não gosto dessas coisas não vamos aqui, cara pronto agora escondi o corpo agora eu tenho que ir realmente, cara vai embora, né? nossa, velha será que termina aqui? típico exemplo de um psicopata doido, né? nossa, velho tipo, matou o cara entrou na casa do outro mata sangrifico com a serra elétrica e vai embora pra casa assistir um seriado nunca saberemos, né? é doideira, cara esses psicopatas uma vez eu assisti um documentário sobre isso sobre exemplos, né? desses psicopatas e tal é doideira, cara é complicado, né? nossa, mano é muita crueldade nossa senhora mas enfim tá aí então mais uma missão obviamente isso aqui é só o jogo, né? só comentei isso aí vou comentar né? eu gostei da missão é uma missão típica de assassinato, cara vai lá, mata o carinha com a serra elétrica e já era tá ligado? e eu gostei lembra realmente eu gostei daquela outra aquela outra missão que eu falei pra vocês que vai tá aí na descrição tá? e confiram lá também e é isso confere também o trabalho do moço que tá aqui na descrição que me mandou a missão sai um pouquinho atrasado mas sai, né? e obviamente quem quiser me mandar a missão como eu sempre falo me manda pelo facebook, tá? porque pelo youtube não dá, galera o youtube bloqueia o teu comentário com o link eu acabo nunca vendo então me manda pela página do canal no facebook que é mais fácil manda o link lá que eu vou dar uma olhada na missão, beleza? é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do chequeado avaliação hoje já saiu o vídeo e vai sair ainda fica ligado aí é 5, 4, 3, 2, 1 vídeos por dia geralmente é 5 tá? é isso, cara tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau